É tempo de volta às aulas e a mochila é um objeto que nunca pode faltar. Mas, se não for usada adequadamente, ela pode causar sérios prejuízos para a saúde. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a fisioterapeuta Rosângela Guimarães. Para a gente começar, Rosângela, é legítima essa preocupação com as mochilas utilizadas pelas crianças? Ah, com certeza. Principalmente nesse início de aula, né? Início de ano letivo, as crianças, elas levam um excesso de bagagem nas suas bolsas ou mochilas escolares. E isso é uma coisa que nos preocupa muito enquanto profissionais de saúde. Por quê? Você pode, a partir disso aí, desenvolver doenças degenerativas, desenvolver desvios de colunas graves, né? Tipo a escoliose, a hipercifose, a hiperlordose. E isso poderia ser minimizado, né? Bem melhorado com a orientação, por parte de professores, por parte de profissionais de saúde e por parte dos pais. Quando a pessoa vai comprar a bolsa da criança, do adolescente, que preocupação, quais são as recomendações que você daria que essa bolsa tem que ter? A grande questão é a forma como se utilizar a bolsa, né? Porque as bolsas que você, tipo mochilas, elas são boas? São. Desde que utilizadas de uma forma correta, as duas alças e não como sempre coloca de um lado ou só do outro. O famoso carrinho que você puxa, faz com que a criança tenha um desvio de tronco para o lado que está puxando a bolsa. Então, tudo isso são agravantes para que eles desenvolvam esses estes posturais. Então, não é a bolsa nem o material que vai facilitar para essas doenças, mas sim a forma como essa criança está utilizando a bolsa. Rosângela, com relação ao peso, o que seria ideal, um peso ideal para a criança carregar todos os dias para a escola? Todo material escolar, ele só deve ser 10% do peso corporal da criança, tá? E a gente sabe que isso não é feito. Observa que teu filho está levando a bolsa só de um lado, coloca, dá orientação para ele colocar tanto tempo de um lado, tanto tempo do outro. A mesma coisa de puxar o carrinho, agora, é melhor que ele leve a bolsa nas costas, com os dois ombros, né? Mantendo sua postura, sua respiração e que, de fato, os pais se preocupem e exigem das escolas esse trabalho. Ok, Rosângela, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a vocês.